Momento Mariano, oração a Nossa Senhora das Vitórias Tantas vitórias que lhe vieram do céu, especialmente daquela que arrasou a heresia. Tracemos sobre nós o sinal da Santa Cruz, pois estamos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volveis. E depois deste desterro, nos mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora das Vitórias, filha predileta de Deus Pai e Mãe de Jesus, o nosso Salvador, Tu és Tabernáculo do Espírito Santo. Eis-me aqui diante da vossa imagem, para consagrar-me inteiramente a vós. Trago-vos, ó Senhora, a minha vida, meu trabalho, os sofrimentos e as alegrias, as lutas e as esperanças, tudo que tenho e tudo que sou, para lhe oferecer ao vosso Filho, por vossas mãos de Mãe. Eu sou o todo de Maria. Peço a vossa proteção para nunca abandonar a fé católica, traindo-o a Jesus. Conservai-me na graça de vosso divino Filho. Dá-me força para viver de verdade o amor fraterno e assumir as minhas responsabilidades de cristão no mundo. Ó Senhora das Vitórias, aceitai-me como vosso filho e filha e guardai-me sobre o vosso manto protetor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos todos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.